Olá, a Polícia Militar de Minas Gerais, durante a operação policial em uma rodovia próximo ao município de Patrocínio, abordou um ônibus. Durante a fiscalização, foi encontrado no interior de uma mochila de cor azul, um total de oito barras de substância semelhante à cocaína. O autor assumiu a propriedade de tal substância. Diante da situação, o autor foi preso, droga apreendida. A Polícia Militar de Minas Gerais, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.